No episódio passado fizemos a contratação surreal de Ribamar, o mito, o único, Ribalindo, Ribagol, ele mesmo que fez a estreia no Fortaleza já com gol aí, e a torcida já até fez música e tudo mais pro Ribamar, pra ele ter uma grande temporada no Fortaleza. Bom, a gente vai jogar então as oitavas de final aí e a sequência da Copa do Brasil, caso a gente consiga passar e tentar fazer mais algumas contratações focando nessa temporada. Fala aí, gurus, gurias, mas o time do Fábio está aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020, com a nossa série de Master League com o Fortaleza, pra mais aquele episódio maravilhoso. Vamos que vamos, Ribamar, Ribamar e várias outras contratações que vão acontecer já nesse instante. Mas antes de começar, já sabe, na descrição desse vídeo aqui, velho, tem todas as minhas redes sociais, segue lá, fica à vontade pra trocar ideia comigo fora do YouTube. Não esquece também de explodir o dedo no like, galera. Galera, galera, finalmente voltou a deixar o like, ó, eu tenho que agradecer aí, finalmente voltaram a deixar os likes, né, mano? Então você tá ligado, chegou no vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever e compartilhar com a galera também, muito importante. E vamos que vamos, em busca desse milhão aí, hein? Em busca do milhão, não milho, né? Um milhão de inscritos. Vamos que vamos, Ribamar chegou. Eu pergunto, não, não, antes deixa eu falar desse comentário aqui, mano. Teve um comentário, o cara fez uma música, velho. O cara fez uma música que a gente pode usar aqui e a galera pediu. Mano, saiu o gol do Ribamar, coloca a música do Ribamar aí. Tem que atropelar o hino do Fortaleza e colocar a música do Ribamar. Vou dar um jeito, vou falar pro editor, hein? Aí, editor, guarda essa aí, hein? Guarda essa daí. Bom, o time do Fortaleza tá aqui, vocês falaram pra vender os caras velhos. Assim, desocupa, tira o salário também dos caras, beleza? Perguntei do Robson Bambu. Galera, foi massa, mano. Então, 150, 200 comentaram o Robson Bambu. Nem precisa, nem, nem, nem precisa falar dos outros aí, né, mano? Então, vamos lá. Robson Bambu é ele, é ele. Um mito único, barato. Veio aí pra gente, o zagueiraço. Então, agora tá fechado. Ele, o Tuller, hein? Ah, eu vou criar dois times, hein? Basicamente, eu vou ficar revezando sempre. Um jogo joga o Gustagol, um jogo joga o Ribamar. Se o Vizeu tiver com seta pra cima, ele também joga, beleza? Então, essas são as minhas preferências aí. Assim também vai ser com a zaga. Vou sempre ficar trocando pra sempre ficar rodando o time. E o Team Spirit sempre ficar em cima, entendeu? Se deixar um cara muito no banco, aí acaba complicando. Agora, vamos pra parte aqui, o seguinte, da numeração. Eu troquei um pouquinho aqui. Eu coloquei o Franco com a 17. Acho que tá bom, né? Pro ponto esquerda. E eu resolvi dar 10 pro Mateuzinho. Por que não pro Valdívia? Porque eu acho que o Valdívia, ele é um jogador que marcou muito com a camisa 29. E ele tá indo super bem. É um dos melhores jogadores do time. E eu não queria mudar. Eu acho que ele com a 29 tá perfeito. E o Mateuzinho veio pra substituir o Ganso mesmo. E o Ganso ficou com a 8. Não tem problema também. É meia ali, também tranquilo. E a gente tem a camisa 5 livre, certo? Poderia dar pro Felipe, mas o Felipe no time do Fortaleza já usa 15. Então ela tá meio livre aqui. Vamos ver se a gente consegue contratar alguém. Depois, alguma coisa. Enfim, se aparecer alguém, leva a camisa 5. Se aparecer um volante aí. Se aparecer tipo um Verratti, né? Aí não. Vamos que vamos. Vamos seguir, então. Será que o Robson Moura será apresentado? Será? 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 É, é. Não foi, né, cara? Não foi. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Robson Bambu. Pra que será que é o Bambu? Será que era muito alto? Acho que sim, né? O apelido, né? Ou o nome dele mesmo. Fico muito surpreso com o bom clima que este time tem. Sinto que é a melhor Atmosfera pra permitir que eu jogue bem. Ó, até rimou, hein? Até rimou. Até rimou, hein? Parabéns. E é o seguinte. Ele vai ser, basicamente, teoricamente aqui, um reserva junto com o Tuller, né? Tá? Então eu vou subir ele. E vamos deixar aqui. Esses jogadores abaixo, infelizmente, todos vão ter que vender. Então eu vou começar a vender tudo agora. Infelizmente é assim, né? Os caras vão ficando velhos. E aí tem que dar espaço pra quem é mais jovem. Terminou o ciclo dele. Isso não quer dizer que seja um desrespeito. Então vamos lá. Ó, seguinte. Paulo Henrique ainda quero deixar. O Ganasson ainda tem coisa aqui. O Kaique não vou liberar. O Jadson, cara. Eu não sei, velho. Eu gosto muito do Jadson, velho. Mas o Tuller eu vou liberar. Ele vai pro Curitiba, tá? Dois milha. Então vamos liberar o Tuller aqui. O Osvaldinho, cara. Eu gosto muito do Osvaldo. Mas, mano, não dá mais, né, Osvaldo? Olha o vermelhaço, mano. Vermelho demais, cara. Só sobrou velocidade, mano. Eu não sei. Eu tenho dó de... Esses caras me ajudaram demais a chegar até aqui, mano. Mas eu vou ter que liberar o meia. Então, Jadson. Infelizmente. Infelizmente. Aposentado. É isso aí, Jadson. Não vai ter como, velho. Vamos ter que liberar. O Ganso ainda dá pra jogar mais uns anos ainda. E o Osvaldinho também, cara. Não dá mais, né, Osvaldo? Não dá, mano. Trinta e seis. Eu vou deixar, velho. Eu vou deixar essa temporada. Não aguento, velho. Vamos. Bom, aí, ó. Ó. Jadzeira saiu do Fortaleza e foi pro Botafogo. Aos cinquenta anos de idade. Ah, e aí teve várias transferências. O Mertens, o Chelsea. Aí teve, ó, o Liverpool ali também. Paris Saint-Germain, Verratti, né? Que era a transferência. Uma das maiores aí, né? A Diego Souza saiu do Liverpool pra ir pro Border Mouth. Por empréstimo. Aí, várias jogadoras que renascem, né? Eles renascem e tal. E aí, os times grandes compram e emprestam, né? Tipo o Real Madrid, assim, né, mano? Depois os caras vão melhorando. Mas, ah, Vidal. Vidal saiu do Barça pra ir pro Liverpool. Dança das Cadeiras, né, cara? Traoré. Quegor Navas. Atlético de Madrid. Legal. O mercado tá bem agitado aí. Ó. Tá chegando. O finalzinho da janela de transferências, né? Eu perguntei pra vocês alguns outros nomes aí. Vocês sempre colocando, ajudando nos comentários. Ih, vários jogadores. Aí eu coloquei aqui a maioria que vocês pediram. Inclusive Pedrinho. Pediram o Arthur, acho que do Braga também. Pediram vários e vários jogadores. Mas eu leio todos os comentários, mano. Muita coisa. Tanto que eu coloquei todos os jogadores aqui. Só que a gente sobrou 50 milhões, certo? A gente substituiu o Giamota pelo Mateuzinho. Então, eu acho que foi uma evolução boa. Conseguimos contratar o outro centroavante, o Ribamar. E conseguimos contratar também o Robson Bambu. Então, conseguimos ajustar três partes do Fortaleza. O ataque, o meio campo e a zaga. Fizemos três contratações pontuais aí. E ainda sobrou 50 milha e 80 de salário. Eu acho que tá bom pra essa janela, certo? Vamos esperar o meio do ano agora pra ver o que pode acontecer. Porque se a gente ver que o time rendeu muito, a gente mantém. Quem não render, a gente já começa a encostar pra sair na janela de transferência. E já vai pensando em outros nomes, certo? Então, é interessante isso. Enquanto isso, eu venho recebendo propostas aqui, né? Olha o Viseu! Ah, ô mano, não é possível, cara. Olha a proposta que os caras mandam pelo Viseu, mano. O valor de mercado dele não sobe, cara. Ele é um cara que tem 25 anos. Ele tem um overbomb. E os caras querem dar. Ah, esse valor não dá, mano. Tudo bem, eu sei que ele não marca gol e não dá pra vender por 100 milhões, né? Pô, um valorzinho melhor aí. O Ribamar. Olha o Ribamar. Olha o valorzão do meu... 105, cara. Olha isso. Olha, os caras tão iguais. Aí complica, né? Ó, tô aqui comigo pensando. Será que se a gente colocar na lista de entréstimos... Será que valoriza, cara? Será? Eu vou colocar aqui. Vamos ver se a gente empresta o Viseu pra jogar na Europa. Será que ele vai valorizar? Porque pagaram o valor acima do valor de mercado, né? O Ajax quer treinar a promessa no clube dele. Eu vou emprestar. Eu vou ignorar essa aqui. E vou me emprestar pra ver se alguém vai fazer uma proposta de empréstimo. Ó, recebi uma proposta pelo Max. Vou liberar o Max, então, né? Já que a gente não tá usando ele. E vou liberar também o Bruno Melo, certo? Então são dois que vão sair. A gente tem mais só duas horinhas pra fazer aqui. Liberando o Bruno Melo. O lateral esquerdo que a gente vai querer liberar caiu bastante. E ele não é tão velho, cara. Ele só tem 29 anos. Mas o over dele despencou. E vamos liberar o Max também. E é isso aí. Então esses jogadores que vão sair essa janela. O Max a gente emprestou ele, acho que três vezes, né? Ele nunca jogou aqui no Fortaleza. E fechou a janela. Agora o time fechou. A gente tá com um elenco... Não vou dizer que reduzido, né? Mas um elenco que, ó... Não tem como descer mais, né? Então, ó... Os jogadores que a gente tem são esses aqui, ó. Desde o Osvaldo, que pode também ajudar o time ainda. Né? Com o Franco ali pela esquerda. O Romarinho ali pela direita. Viseu e o Ribamar. E é isso aí. Esse é o time que a gente tem aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser com o Botafogo e o Ribeirão. A gente venceu o primeiro jogo. Vamos lá, então. Começar aqui a Copa do Brasil. Vamos ver quem tá bem? Olha lá, ó. Aí a gente vai de Riba, certo? Aproveitar que o Ribamar... Vamos de Luiz Henrique e de Gabriel Dias. É bom que a gente consegue ter uma visualização boa de quem tá bem aqui, ó. E o Ricardo Graça continua evoluindo. E alguns jogadores também evoluindo aí, né? Vamos ver quanto de ouro vão pegar os jogadores aí. Essa temporada. Uniforme novo. Vamos lá, hein? Vamos lá. Lembrando que a gente tá usando aqui o Pet BM Pass. Monstruoso, monstruoso. Pra cima. Rogério e Binho tem uma tarefa difícil essa temporada. O presidente já falou. Tem que ganhar títulos. Não tem o que fazer, cara. Os caras meteu quase 300 milhas no clube. É pra ganhar títulos. Seja lá o que for, velho. Até campeonato da esquina, velho. Não é que deu certo. Não é que deu certo. Vamos, Valdívia. Vamos, Valdívia. Vai carregando. Ó, no meio. Ah, era no Ribamar, cara. Bola na frente. Bola! Pô, que passe errado, cara. Ai não, Igor. Logo você e o cruzamento. Boa, Ricardo Graça. Boa. Dominou as águas, Ricardo, hein, cara. Cara, entrou ali e dominou. Ó o passe. Ribamar. Vamos, Ribamar. Valdívia, lindo toque. Bom, Ribamar, que ele é muito rápido, cara. Vamos, Verão. Verão, então, nem se fala. Vamos. Vai deixar o cara na saudade. Cruzamento. É. Pra correr, é um leão. Pra cruzar, uns empurrão, né? Arribamar. Valdívia, lindo toque. Ah, ganhamos. Cortamos o goleiro. Ai, Yuri, pelo amor de Deus, cara. Como o Valdívia tem liberdade, bate o Valdívia. Cavou essa falta o juiz, hein? Cavou essa falta. Bola batida ali, desvio. Pior que o Botafogo, precisa fazer um gol. Se eles fizerem um gol, tá tudo igual. A gente não pode tomar gol dentro de casa. Fizemos um gol fora. Se fizer um aqui, eles precisam fazer três, mano. Ó, o cruzamento. Quinteiro. Tem uma bugada ali. Bola por cima é perigosa. Chega junto o cruzamento. O cara sozinho, velho. Vamos, Luiz Henrique. Vamos, vamos. É o contra-ataque. Vamos, vamos. O Valdívia vai puxar. Toca no Valdívia. A bola sobrou. O Valdívia tentou bater. Cara, ele não tocou. Ele demorou demais. Ó, o Valdívia. Linda ajeitada. Aí a bola no Yuri. Cadê o Carlos Alberto? Carlos Alberto, não. Pra ser nossa. Carlos Augusto, cruzamento. E vamos. De onde eu tirei o Carlos Alberto daí? De onde eu tirei, velho? Que isso? Que doideira, mano. Mudar, hein? Vamos de Mateuzinho. Vamos de Franco. Estrear o Franco aí. Vamos que vamos, hein? Olha as costas. O cara no meio. Sozinho. Boa batida. Boa batida. Entrou. Entrou os caras. O cara agora vem passando. Tira, 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 tira. O que? O Valdívia ficou olhando pra bola. Vamos. Olha o contra-ataque. Ah, vamos Ribamar. Vamos Ribamar. Vamos Ribamar. Toca na frente. Isso. Que toque do Ribamar. Toque todo estranho. Vamos. Vai, Ribamar. Por que parou de correr? Por que parou de correr, cara? Olha o toque do Valdívia. Cruzamento. Ribamar. Ribamar. Eu tô dizendo, cara. É pra cala a boca dos críticos. Ribamar. Forma que o vôlei de direita. O que esse cara fez em dois jogos o Viseu não fez em um ano, velho. Olha o Ribamar lindo aí. Eu tô falando, grisada. Faz os 130 milhões mais bem gastos desse time. Olha o que esse cara fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Tudo bem que ele deu uma voadora na cara do jogador, né? Tudo bem. Tudo bem que atravessou o jogador. Mas é problema da Konami, né? Ele não faz um jogo muito bom. A culpa não é minha, né? Opa. Já saiu errado. Olha o Ribamar mais uma vez. Pode tocar pro Valdívia. Ribamar. Uh. Uh. Vamos. Eu achei que ia errar. Eu juro pra vocês. Quando ele bateu de canela. Errou. Se ele errasse esse gol, mano. Eu ia te matar, Valdívia. Eu ia te matar. Ó. Apontando pro Ribamar. E aí, Gustavo. Tá ruim pra você, hein, mano? Obrigado pra ir. E aí tu faz gol feito diabo, cara. Vai. Arranjou o concorrente agora, hein? Tu arranjou o concorrente, hein? Porque o homem tá aí. Ribamar. Ribamar enganou o goleiro. O Valdívia vai dar uma esquerdinha ali, ó. Ai, a bola tocada. Vai tocar embaixo. Vamos, olha. Vamos, olha. Ah. Goleiro manual. Vamos, velho. Pra fazer milagre. A bola vai sobrando. Tira daí. Tira daí. A bola batida de novo. Tira de qualquer jeito. Vamos. Vamos. Explode isso daí. Boa. Funcionou o goleiro manual. Aí sim, hein? Aí sim. 2 a 0 em cima do Botafogo. Ó, Ribamar. Cê é louco, cara. Cê é louco. Cê é louco. Deixa eu ganhar um título com o Ribamar, cara. Aí, ó. A galera falou. Mano, se você ganhar Libertadores com o Ribamar, com a camisa 21, a gente tem que aposentar essa camisa, velho. Ninguém pode usar. É a camisa mítica. Número 21 do Ribamar. Lembrem bem desse episódio. Lembrem bem do que eu tô te falando. Se ganhar Libertadores, lembrem bem dessa camisa. Com essa vitória, o Inter passou. Goiás também. Corinthians. Palmeiras. A Chape passou. Bahia também. Ceará. Fortaleza. Aqui é a gente, obviamente. E aí, todos os outros resultados, né? A gente vai pegar agora quem? A gente vai pegar ali o... De novo o Ceará. Toda hora o Ceará, cara. Mas que diabos, cara? Para de perseguir, mano. Ceará nas oitavas já. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Olha a foto que tiraram do Ribamar ali comemorando, cara. Caramba, parece que ele tá dando um ataque ali. Olha só isso, mano. Ele se jogando. Caramba, que bizarro, velho. Que bizarro, cara. Ai, ai, ai. Olha aqui. O quê? Ricardo Graça de saída. Mas nem a pau, cara. Nem a pau, Juvenal. Ó, treino de habilidade. O Quimpeiro ainda tá aprendendo ainda. Caramba, demora bastante. 45 dias, mano. Interceptações. Quando ele aprender, eu vou colocar também no Ricardo Graça. Melhora as interceptações aí, a marcação dos passes. Interessantíssimo. Reforçar a zaga, hein, mano. Reforçar a zaga. Bom, vamos lá. Contra o Fernando Praça. Ainda tá jogando. 73. Fernando Praça tem quantos anos? Acho que renasceu, né? Obviamente. Deve ter renascido, né? Bom, o Gabriela não tá bem. Vamos de Rei Marinho. Rei Marinho. Vamos de Tuller. Robson Bambu. Vamos estrear o Robson Bambu? Vamos aí. Vamos estrear o Robson Bambu aí. Osvaldinho tá bem. Qualquer um desses jogadores pode entrar. Vamos conquistar gol hoje. Seta piscando pra cima, então, do Cearazinho aí. É nóis. Vamos lá. Vamos lá. A disputa com o Cearazinho tá de pé, hein, tá de pé. Eliminamos eles. Eles já eliminaram a gente. Tá tudo igual. Tá tudo igual aí. Acho que três vitórias pra cada lado. Um negócio meio assim, cara. Vamos lá. Vamos lá. Mas coloque nos comentários se vocês lembram aí como é que tá o placar. Se a gente venceu mais do que perdeu pro Ceará. Eu não sei. Vai tá aí. Ah. De ful vitorioso. De falta, cara. De falta. Pedindo cartão ainda, velho. O Robson Bambu. Ô. Ô, Robson. Nossa. Meu Deus. Vocês viram isso? Ele quebrou a perna do... O cara que chutou a perna do Robson Bambu, velho. Que mentira. Ó. Ó, gurizada. Como inverter uma falta. Vamos lá. Ó. Ela pegou a bola. Ó. 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 Olha isso. Ó. Meu Deus. O cara quebrou a bola. Olha isso, mano. Tá. É aí a falta. É óbvio que a falta é nossa, né? É óbvio, né? É. Vai partir o cara na cobrança. A bola bateu na barreira. Se eu não tivesse pulado, tinha sido gol, velho. O pulinho. Ó. Se não tivesse pulado, tinha sido gol. Abertura é boa. Bora, Carlos Augusto. Bora, bora. Ó. Ó o Valdivio atrás. Linda bola. Vem, vem no meio. Vem, Mateuzinho. Dominou. Bate pro gol. Cara. Que paulada, mano. Ele é Mateuzinho porque é pequeno, mas no chute ali. Caramba, velho. Bate muito bem. Partiu o Carlos Augusto na cobrança. A bola foi na mão do Praza ali. Olha os caras errando. Boa, Yuri. Sai. Ah. É sempre os caras ganham. Isso. Pressiona. Vamos. Vamos, vai. Isso, Carlos Augusto. Lindo toque. Cadê alguém no meio? Ó. Segurou o Carlos Augusto passando. Linda bola. Vamos no Gustagol. No Gustagol cruzamento. Ó. Ele olhou o Ribamar fazendo aquele gol e falou, não. Não é possível que o Ribamar vai chegar e vai tirar a minha vaga. Vou meter o igual. Candelou. Tentou. Candelou. Tô com medo já, hein. Tô com medo. Ribamar criando fantasmas na cabeça do Gustagol. Lindo, lindo. Ó o contra-ataque. Vamos, Matheusinho. Vamos, Matheusinho. Vamos. Vamos. Quem tá acompanhando aqui embaixo? Gustagol puxou a marcação. Bate pro gol. Gol. Caraca. Passa muito perto. Ele fruta muito pro gol esse mundo aqui, velho. Que míssia. O Fernando Pras só pulou pra sair na foto mesmo. Cruzamento. Graçosinho. Na trave. Caraca, velho. Que jogo. Ó. Contra o Ceará. Contra o Ceará, cara. Não tem jogo fácil. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Isso. Rindo da jogada. Ó. Tocou no meio. Mateuzinho cortou. Tentou puxar. Vai bater. Foi puxado. Foi puxado. Esse bagulho é uma... Não tenho o que falar, cara. Esse bagulho de puxar a camisa, velho. Não acontece nada. Zero a zero no primeiro tempo. Que jogo, cara. Que jogo absurdo. Vamos pro segundo tempo. Aí, Valdívia tem espaço. Deixaram o Valdívia com espaço. Ele é perigoso. O Mateuzinho. Pula, Rogério. Caramba, nunca vi o Rogério comemorar desse jeito, mano. Será que ele falou? Essa contratação fui eu que fiz, hein? Fui eu que pedi essa contratação, hein? E pulando, mano. Esse moleque dá um piso de pão. Coice de mula. É, Fernando Praz. Vai tomar esse... Essa água batizada aí, cara. Olha isso, cara. Que tijolada, velho. Meu Deus do céu, cara. Que contratação. Eu achei que a gente ia sentir falta do Genyamota. Mas eu acho que não, hein? Eu acho que não, hein? Opa. Dormiu no ponto. Tá cansado, filhão? Pede pra sair. Pede água. Tá cansado, filhão? Cruza a... Romário. Que? Então a gente tá... Nossa! Sai! Tem que ter um saco de canhara ali. Ó, o Gustavo alcançou. Vamos diviser o que tá com a certa pra cima. Vamos também de Ganso. Não jogou outro jogo, né? E dá pra colocar o Oswaldinho também lá pra jogar lá no lugar do Yuri, hein? É isso aí. Todo mundo vai jogar aqui, mano. Aqui é um time... Aqui é uma família, velho. Se tá no time, é titular. Se tá no time, é banco de reserva. Aqui todo mundo vai jogar. Bora, Yurizinho. Bora, Yuri. Conseguiu arrancar. Olha o lance. Lindo lance! Que time. A gente voltou, cara. Obrigado. Obrigado, velho. Que time, velho. Que gol absurdo do Yuri. Saiu da marcação. Saiu de novo. Foi levando na velocidade a corte. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Puta merda. Cara, essa temporada, divindada. Essa temporada promete, mano. É essa, é essa, mano. É essa temporada que o bagulho vai mudar, velho. É essa que vai mudar. Ó, ó o vacilo. Tem que pressionar. Olha o viseu entrando. Ah, sobrou no Oswaldo. Oswaldo, o que que é isso? Era pra acabar já, velho. Se mete 3x0 aqui no Ceará, já acabou. Já estamos na próxima fase. 2x0. O mando de campo é do Ceará, hein. Eles vão ter que fazer 3. Eles vão ter que fazer 3. Se a gente faz aqui, cara, eles vão ter que fazer 4. Pô, Oswaldo. Sozinho, mano. Cara em boa trave ali, velho. Bom, Paulo Henrique. Linda roubada. Ó o Paulo Henrique. Toca na frente. Isso, Ganso. Felipe viseu. Felipe viseu. Abriu demais. Cadê alguém? Cadê alguém? Tentou segurar. Tocou. Quê? Tocou. Ainda funcionou. Mateuzinho. Ah, eu tentei o rolinho ali. A bola enroscou, né? Quase, quase, quase. Aí o contra-ataque. Aí o contra-ataque. Tem que segurar essa malucruzamento. O cara sozinho. Toque por cima. Buraga vai a loucura, velho. Deixou o cara passar nas costas aqui sozinho. Cadê senhor? Olha isso, mano. Quase, mano. Ela ficou louca, velho. Ficou louca. Aí é o seguinte, hein? Mateuzinho é de vidro mesmo, hein? De novo. Segundo jogo. Já tá se machucando. A gente tem que colocar um tipo de treinamento que ele não se machuque, cara. Pior que eu não tenho ninguém pra substituir, porque já era. Acabou a substituição. Ele vai se lesionar. Isso é óbvio. Já vai se lesionar, já. Olha a bola lá na frente. Ferrou. 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 O Mateuzinho tá andando em campo, cara. Ele tá andando em campo. Ele tá andando em campo, mano. Ó. Ele tá andando. A gente tá jogando com um a menos. Faz a bola esticada. Bom, ele dominou. Vai sobrando o tiro daí. Cara, só não toma um gol. Só não toma um gol. Vamos, Ganso. Boa! 2 a 0 com o jogador a menos aí nos últimos 10 minutos. Ricardo Graça sai aplaudindo ali. Vitória sobre o Ceará. Que jogaço, meus amigos. O Muralha salvou muito também. Podia ter 3 ali, né, cara? Olha só o tanto de chute do Ceará pro gol. 7. A gente também. Só que a gente converteu os gols, né? Bom, é isso aí. Os resultados estão aí, ó. O Goianiense venceu. O Sport também. Palmeiras venceu o Corinthians. Palmeiras e Corinthians ali. Deixa eu ver ali. Mas parece que... Ué? Ué? Cadê o Flamengo? Não chegou? O Flamengo saiu da nossa bota? Será que o Flamengo vendeu os jogadores e decaiu? Não tá aí, hein, cara? O Flamengo perdeu pro CRB. Flamengo campeão da Copa do Brasil do ano passado, não. Campeão da Libertadores e do Brasileiro, sei lá. É... Da Libertadores e do Brasileiro, né? Eles ganharam. Perdeu pro CRB. Foi eliminado. Olha só. Então, a gente vai jogar o próximo jogo contra o Ceará no... É o próximo jogo, né? O que eu tô falando? É, o próximo jogo. Olha aí, o Gustavo pode aprender agora o Folha Seca, hein, mano? Muito bom. Apesar de ele ser sem travante, é... Eu vou ensinar pra ele, mas eu vou ensinar primeiro aquele esquema lá. Interceptação, né? Pro Ricardo Graça, obviamente. Vamos ensinar pra ele aqui, pra ele aprender isso aqui. Ele que tá melhorando bastante, hein? Já, já, o over dele estoura. Ele vai pros 82, ele tá com a seta piscando. Tem uma olhada aqui, ó. Olha o tanto que ele melhorou já, cara. Olha isso. Olha isso, Ricardo Graça. Só 25 anos, hein? Só 25 anos. Melhorou demais, cara. O over daqui a pouco vai pra casa dos 82, 3 aí. Certeza. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso. Fechou a janela. Vamos segurar a grana pro meio do ano. No episódio que vem tem a nossa estreia na Libertadores. Tem o jogo de volta com o Ceará. E é o seguinte, mano. Vamos buscar um título nessa temporada, velho. Pode cobrar aí. Ó o Rogério aí, ó. Pode cobrar. Cunifórnio do Fortaleza e tudo mais. Curtiram o vídeo? Não esquece de deixar o seu like. Comenta. Segue nas redes sociais. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Toda hora a oferta pelo Ricardo, né? É, agora ele tá em destaque, né? No Vasco, tava lá encostado. Ninguém queria. Agora que tá participando do projeto, agora todo mundo quer, né? É. Segura aí. Prometo título dessa temporada, hein? Diretoria promete. Vamos que vamos, queridosada. Vou ficar nessa aqui, então. Abração. Fui. Life is good. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma